Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a mais uma campanha, mais uma campanha não, a mais um episódio aqui jogando com os estados papais galera. E galera, no último episódio nós terminamos com a França fazendo zoeira, porque nós ficamos zilhões de anos fabricando clãs aqui contra Savoy, né, e infelizmente essa fabricação de clãs aqui levou a França a proteger Savoy, o que não é muito bom, na verdade eles são aliados, né, o que é meio porcaria também. Ah, Savoy é um problema pra mim, porque eu preciso de muitas províncias deles, na verdade, acho que eu preciso só dessa província aqui, né, só de Torino. Hum, aqui Montferrat, aqui é seu mesmo, tá bom. Ah, contudo eu preciso de Genoa também. Genoa você é aliado da Áustria, legal. Se eu colo, pera, você é aliado de fato da Áustria ou não? Exato, você é de fato aliado da Áustria, ok. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Olha só. Primeira coisa, nós vamos pegar nosso grupo de ideia, não tem porque eu não pegar, tá? Tá bem à frente do tempo, eu sei, mas tudo bem eu pegar, ainda vou pegar um pouco de Inovativeness, isso aqui tá muito mais do que o Ken. Peguei, tranquilo. Peguei Textile aqui. E como próximo grupo de ideias, eu vou com ideias de influência. Eu tava muito na dúvida de pegar Diplomatic Ideas e Influência. No geral, eu acho que Diplomatic Ideas é um grupo mais forte, tá? No geral, eu acho que Diplomatic Ideas é um grupo consideravelmente mais forte, eu diria. Contudo, eu vou com Influência Ideas aqui, porque como é uma run um pouco mais curta, então pensando a curto prazo aqui, Influência Ideas vai ser um pouquinho melhor. Vou pegar aqui, deixa correr aí, conforme for crescendo aqui nós vamos pegando mais ideias pra gente. Incrivelmente, eu vou ganhar Inovativeness pegando Influência Ideas, né? Sei lá, ninguém no mundo pegou isso? Será que eles mudaram como isso funciona? Whatever. Beleza, ok. Eu poderia promover você eventualmente, mas eu não acho que rola por enquanto. Aqui tá tranquilo, eu tô com cara da disciplina, tô com cara do Missionary Strength. Não é obrigatório o cara do Missionary Strength, mas a gente tá convertendo, então isso tá ok. Isso aqui eu já estraguei muito pesado, né? Aquela hora que eu queimei um monte aqui, a reforma. Então, basicamente foi Dead Sentence, mas tudo bem, né? Meu objetivo não é não ter reforma de jeito nenhum. A verdade é essa, cara. Eu posso fazer cruzada contra esse cara, não posso. Ser cruzada é 75% de Aggressive Expansion. Isso aqui é insano. Contudo, os Reconquers é melhor, porque dá 25% de Aggressive Expansion. Eventualmente nós vamos fazer isso aqui. Nosso Tratado de Paz com os Otodurps vai até abril de 515, então a gente ainda tem um tempinho aqui. Infelizmente eu não consigo clicar em nada aqui, tá tranquilo. Então, let's go, galera. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é declarar guerra em Castela. Let's go. Declara em Castela aí, por favor. Eu não posso chamar a França dessa forma, senão a Inglaterra vem. Então, só vamos chamar e depois eu vou chamar a França e, enfim, vocês já vão entender. Declara guerra em Castela aqui. Tá, eventualmente eu vou chamar. Eventualmente eu vou chamar. Eventualmente eu vou fazer o Call to Arms. A galera já tá brava ali, né? Falando, ai meu Deus, o cara declarou guerra em Castela. Pura. Tranquilo, galera. Tem um plano. Ok. Esperei passar um mesinho aqui. Call to Arms, vem França, ok? Chamei a França. Isso significa que a França entrou na guerra, né? Tranquilo. E agora eu vou colocar isso aqui como objetivo da França. França, pega lá que é nóis. Eu posso continuar convertendo. Converte aí. Beleza. Deixa eu ver se a Inglaterra entrou do outro lado. Não entrou. Tranquilo. Beleza. Era exatamente isso que nós gostaríamos. E agora é nossa declaração de guerra. Não posso declarar aqui. Aqui. Porque a Oscar vem. Eu não posso declarar aqui. Meu Deus, não consigo falar. Aqui. Porque a Oscar não vem. Mas, contudo, eu posso declarar aqui. Certo? E nós vamos declarar aqui. Porque, enfim, eu quero essas coisas aqui. Contudo, meu objetivo é take Siena. Ah, você tá aqui embaixo. O take Albenga. Tá. Eu vou colocar como objetivo Siena. Porque Siena tá mais fácil de eu subir o War Score. Tá, galera? Então, deixa eu ver... Tá, tá tranquilo. Vamos declarar essa guerra. Agora a França não vai se envolver, né? Então, essa guerra aqui ficou muito mais fácil. Ah, let's go. Declarei. Perfeito. Vocês todos vão vir pra cá. Vocês vão vir pra cá. Eu consigo explicar, por favor. Você vai vir pra cá pra gente fazer essa seed aqui. Então, deixa essa seed aqui acontecer. Eu tô em guerra contra tudo isso aqui. Tá vendo, galera? Tudo isso aqui. Problema não. Então, a gente vai conseguir lidar com isso aqui tranquilamente, tá? Perfeito. Pera. Tá igual na guerra? Não, não tá igual não. Ok. Legal. Eu, sinceramente, acho que a França é mais do que o suficiente pra cuidar de Castela. Castela tem Tec-9. França também. Então, bom. A França já tem Elan, eu acho. Certo? Certo. Não. A França é mais do que o suficiente pra lidar com aquilo ali. Pega o litoral de Castela? Por enquanto, não. Ah, com 50 favores da França, você consegue quebrar a aliança com Savoy. Ah, é? Tem isso agora? Eu consigo pedir pra eles quebrarem a aliança? Interessante. Eu não tenho 50 favores mais. Eu só tenho 17 porque andei gastando aí. Beleza. E essa seed aqui tá acontecendo. Isso aqui é o nosso War Score. É o nosso War Goal. E Savoy, sinceramente, não pode fazer nada contra a gente. Então, let's go. Deixar isso aqui acontecer. Cara, olha a diferença de moral. Uau. A diferença de moral é enorme. Enorme, enorme. Ok? Stack o Ipezinho. Stack o Ipezinho sincero. Eu posso... Eu posso... Posso pedir acesso militar por você e passar pra cá, certo? Não. Eu posso ir direto. Não vou. Não vou direto, não. Vamos fazer essas seeds aqui. E depois a gente vai lá. Fazer essas seeds aqui. Isso, tá ok. Savoy provavelmente vai se perder. Andar pra lá e ir pra cá. Tentar fazer seeds nos bizantinos ou coisas desse tipo. Nós não nos importamos. Fazer essas seeds aqui. Isso aqui é um castelo nível 1. Isso aqui já foi, né? Isso aqui é nosso War Goal. Então, ele vai começar a ticar aqui. A guerra aqui é pra ser uma guerra tranquila, galera. Tá? Que não é uma guerra de sofrimento, não. Não deveria, pelo menos, tá? Vem pra cá. Legal. Eu tenho mais exército aqui do que... Certo, ok. Tranquilo. Não gostaria... Tá, eles estão andando juntos, certo? 4 de março, 5 de março, 5 de março. 4 de março, chega lá quem primeiro? Tá, é um exércitozinho menor. Ok? Tá rolando? A diferença de moral é imoral, exatamente. Isso porque eu nem estou usando, né? O nosso... O nosso advisor de moral, né? Nem estou usando ele. Vamos pegar aquilo ali rapidinho. Let's go. Chegou esse cara primeiro, que é uma porcaria. Mas ainda deu pra fazer stack wipe. E aqui eu não vou perder tempo. Hoje eu vou ordenar quebrar a barrage aqui. Eu realmente não quero perder tempo fazendo siege em rios contra exércitos grandes. Não faça isso, meu querido. Você quer me matar do coração. Tô achando que a colisão já tá estourando aqui. Ok. Eu poderia colocar aqui como objetivo dos meus vassalos. Por favor, Napoli, se possível, faça siege ali. Enquanto isso, Lenshut e esses caras estão brincando ali. E a França tá fazendo nada, aparentemente. Tá treinando exército aqui contra a castela. Porque parece que é uma boa ideia, né? Ok? Vamos pegar isso aqui em camp from vassalos. Simplesmente, por que não? E fora que eu peguei aqui centralize, whatever. Então, ok. Isso aqui também tá ok, legal. Tá com force limit de 40. Super tranquilo, né, galera? Super tranquilo por enquanto. Essa siege aqui já foi. Isso aqui não é um force, então não vale a pena exatamente colocar alguém cuidando disso aqui. Os caras estão atravessando aqui. Eu poderia ir com esse exército. Fazer siege aqui pra tirar esse cara da guerra. Mas eu não acho que é necessário exatamente agora. Tá? Eu não acho que é exatamente necessário agora. Vai ter uma batalhazinha aqui, tá vendo, galera? Deixa eu olhar uma coisa. Hum, eu consigo atravessar esses caras pra cá. Tenho a impressão. Vou atravessar pra cá. Hello there. Ei, Dennis, general. Pode deixar, meu querido. Assim que nós formos rolar, general, a gente coloca você aqui. Você veio pra Ubinga, então? Eu não consigo, ó. Eu consigo, né? Porque daí ele dá a volta grande. E aqui tem um force. Vamos pra aquele force ali, então? Já começar a brincar com eles. A batalha aqui tá sendo uma batalha forçada, né? Infelizmente, esses caras vão apanhar enormemente aqui. Apanharam enormemente. Eu capturei. Capturei dois navios. Dois navios de comércio e um galeão de combate. Legal. Deixa eu pegar todos os caras que estão machucados e... Eita. Por favor, venha pra cá, vai. Venha pra cá. Deixa esses caras aqui. Isso tá ok. Deixa esses caras aqui melhorarem. Ah, tá ok. Navio de transporte. Navio de transporte tá aqui. Legal. Pra cá, você... Eu queria aquele... Um regimento, ó. Um regimento eu não faço... Não faço nada aqui, né? Tá. Fica aqui. Eventualmente a gente vai usar vocês pra pegar aquelas... Aquelas províncias. O que você tá fazendo? Era meu, né? Eu quem fez cígio lá. Ok. Essa avó aí tá sem saber o que fazer. Os anos dando pra lá e pra cá. Falando... Ai, meu Deus! Cara, what the fuck, Nápoles? Tá zoando, pô? Fei débits. Quinhentos e lá vai bordoada... Do catos de débito. What the fuck? Ah, tá bom. Tá bom. Vamos gastar prestígio lá nele. Eu acho. Gastar prestígio? Vamos gastar ponto. Prestígio é melhor. Prestígio é melhor. Prestígio tá mais fácil pra gente recuperar. Até porque nosso prestígio anual... Ah, é muito alto. Então... Bom. Beleza. Qual o som da guerra? O som de guerra vai na loja. Qual o som da galera declarando guerra em mim? Tá. Ah, isso aqui é uma batalha que vai acontecer. Ah, deixa eu trazer isso aqui pra cá também. Você tem mais algum forte? Tem. A capital de Savoy. Nós poderíamos ir pegar. Vamos pra lá. Ah, esses caras já estão aqui. Ah, esse um redimento eu consigo ir pra cá? Não, mas eu consigo ir pra cá. Esse um redimento eu consigo ir pra cá. Fazer um pequeno Carpet Siege aqui rapidinho. Tá vendo, galera? Ah, você não. Você não. Você. Vem pra cá também. Ok. Você quer um forte? Não. Ok. Fazer um Carpet Siege aqui rapidinho. Cara, não me mata do coração. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Ah, você volta... Ah, meus fucking navios. Fazer um pra cá. Agora sim, seu navio de combate. Aqui menos você. Você vem. Ok. Ok, ok, ok. Agora sim. Nunca perdi a graça. Sacanagem. Sacanagem com a quinha. Que isso? Church, reputation, repairs, etc. The end of borgia. Oh, não. Um cara quer só quatro. O outro quer dar seis, eu acho. Mas tá bom. Não é ruim, não. Ah, tomara que eu não tenha perdido o papado. Oh, fuck's sake. Eu perdi o papado numa hora muito ruim. Tá bom. Isso porque eu tinha, tipo, 800% de chance de pegar o negócio. De controlar o negócio. Ah, isso foi bem ruim. Mas tá bom. Ok, o que vocês estão fazendo? Tentando fazer seige pra lá e pra cá. Meio perdido. Só vou andando pra lá e pra cá. Sem saber o que fazer. Ah, esse cara aqui já foi. Venha pra cá. Aliás, venha pra cá. Esse cara aqui também já foi, hein. Consegui vir aqui? 5, na verdade. Eu consigo vir aqui também, né? Consigo também. Então, faça isso. Fazer essas seiges atravessadas aqui. Prestige de que? Eu acho que foi. Curia Controller. Ele escolheu o Bull, whatever. Just to impress. Ok, não é ruim. Essa me assusta menos, eu confesso. Porque isso é quando você declara a guerra. Então, essa aí eu confesso que me assusta menos. Ok. Let's go. Conversão feita com sucesso. Aumentei a piedade. E a galera aqui do Reform Design tá altíssima. Legal. Ah, como é que tá a Dimend Power? Tranquilo. Tranquilo. A gente não forçou batalha nem nada. A galera até sem saber o que fazer. O melhor momento pra usar essa música é depois dele vencer uma guerra difícil e ele estiver sem dinheiro e menos pau. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou então, quando a colisão começa a formar... Pô. Começa a aparecer colisão na tela. Se mandar aquilo lá, cara. Meu Deus. Tremi na hora. Na hora da tremida. Whatever. Isso aqui. Eu uso cavalaria. Whatever. Essas coisas caiam. Guerrinha tranquila. Cara, a França... Ah, resolveu se mover. Ok. Menos mal, então. França, eu preciso... Eu preciso... Cara, eu não consigo conversar hoje. Nem tô zoando. Nem tô zoando. Eu realmente não consigo. Eu preciso que você faça sim, Jim Toledo. É isso que eu preciso. Ok? Eu provavelmente vou anular todas as alianças de Castela também. Provavelmente a gente vai fazer isso. Venha pra cá. Nem deveria estar estacando o exército ali. A gente tá perdendo o Manpower com isso. Estou jogando o meu melhor Min Max aqui. Existe, mas ok. Aparentemente aconteceu uma batalha aqui. A gente aniquilou todo mundo. Agora vai acontecer outra. Legal. Esse cara aqui ainda tá recuperando. Legal também. Vai pra cá. Esse forte aqui também já foi, né? Uma das coisas que eu deveria estar fazendo aqui, galera. Que eu não estou passando esses fortes. Que é um forte nível 2. Tá vendo? Quem deveria estar segurando isso aqui é a Bulgária. Bem como esse lugar aqui também. A Bulgária deveria estar segurando. Tá? E são fortes que eu não quero ficar perdendo dinheiro, basicamente. Segurando esses fortes aqui. Tranquilo. Deixa eu vir pra cá. Eventualmente aquela batalha ali vai acabar. Eventualmente vai acabar. Acabou. Legal. Vocês. Deixa eu tirar os machucados. Aparentemente todo mundo tá machucado. Aparentemente todo mundo tá machucado. Quero vocês. Venham pra cá. Pegar aquele exército ali. Ou pelo menos grande parte dele. E eu quero trazer vocês pra cá. Legal. Pegar de novo o restante. É uma travessia, né? É uma travessia legal de atravessar. Ok. Vamos pra lá. Todo mundo machucado ali ainda. Inclusive um heavy ship. Como é que tá isso aqui? Vai demorar um pouquinho, mas eu não vou usar meus pontos militares ali não, galera. Tenho planos pros meus pontos militares naquele caso ali. A França tá destruindo a Castela. Hello there. Bruno Carvalho. Obrigado pelos seus subsaços. Chuva de corre gritando com o nosso querido Bruno aí, galera. Por favor. Pega o litoral atrás. Direito de baltrade. Castela. Cara, eu não vou pegar por causa de agressiva expansion. Eu meio que vou rushar o meu objetivo aqui. Talvez, pensando a longo prazo, seria melhor, né? Pra continuar expandindo, coisas desse tipo. Mas não é meu objetivo. Não é meu objetivo. Então, eu realmente tô de boa. Realmente estou de boa. Esperando pra ver ele passar o orgulho pra França no misclick. Acontece. Acontece. Um AK, então, acontece pra caramba. Deixa eu que essa sede aqui termine. Terminou, tranquilo. Batalhazinha ali acontecendo. Aconteceu. Legal. Você vinha pra cá agora. Let's go. Perfeito. Z-shift consolidante. Dei. Ah, os seis. Um. Vem pra cá pegar esses caras, vai. Perfeito. Pega aquele exército ali. Pega aquele exército ali. Siege lá em cima. Alguém parou a Siege. Épidos tá lá em cima. Sendo que eu coloquei pra Nápoles e pra lá. Por algum motivo, o Epirus resolveu ir pra lá. Nápoles tá como suporte. Bom, isso explica, então. Nápoles, por favor, ajuda lá. Tá? Não ajuda aqui, não. Inclusive, a Bulgária também tá fazendo o serviço dela ali. Que é legal. Quantos por cento que tava isso aqui? Não era tipo 7% ou alguma coisa desse tipo? Não era isso? Tenho quase certeza que era isso, galera. Porra, tá zoando. Oh, fuck. Sério? Você vai conseguir ir pra lá primeiro que eu? Porra! Deveria tá tipo 7%. Eu nem tô zoando. A diferença de moral ali não foi tão grande agora. Eu peguei travessio, que não é, assim, enormemente bom. Mas é uma batalha sossegada, né? Vamos pegar a Savoy lá embaixo agora. Vamos marchar pra lá. Provavelmente o Savoy também vai derrubar isso aqui antes de eu chegar lá, né? Pastela, Tear of Sugar, etc. Ganhei um monte de tranqueira ali. Whatever. Você venha pra cá, por favor. Oh, God! Oh, God! Oh, no! Oh, no! Ah! Vê os navios de transporte. Ufa. Ufa, ufa, ufa. É isso que dá. Fica andando só com esses regimentos aqui. Seis carinhas ali também, fazendo nada. Whatever. Aquilo ali eu nem sei o porquê que eu tô fazendo aquilo ali. Eu deveria estar fazendo sige aqui pra cima. Eu deveria estar fazendo sige ali em cima e não me preocupando com essas siges aqui embaixo. Então, whatever. Tá vindo pra onde? Pra cá, né? Erdine. Ok. Ah! Erdine, iris. Tem que passar direto. Bom, aquela batalha ali vai acontecer. Eu vou perder o homem pra caramba, mas whatever. Whatever. Diferença de moral considerável. O problema é que minha front line não tá tomando dano, tá vendo? Tomando travessia. Enfim. Vocês entenderam. É que é um ipzinho aqui, tranquilo. Relax. Tudo cegado. Aqui mesmo. Vocês viram pra cá. Agora você vira pra cá. Mas qual é? Porra. Tá zoando. Qual é? Olha isso aqui. 57. Não cai. Agora ali, tipo, 12. Ah, 100%. 12. 12 é maior que 100. Ah! 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 Fringe! Fringe! Três vezes seguidas que o cara faz isso comigo, porra. Tá zoando. Podia brotar mais inimigo no mapa. Se os forres caem tudo em 7%. É, tipo, what the fuck. E aqui, ó. Aqui diminuiu agora. Eu tomei um Outbreak Disease com 57%. Nem comentar nada. Obrigado, jogo. Paradox. Tamo junto. O que tá aqui? 232. Quase dando rage aqui também. Eu não quero gastar pontos agora. Os caras vão retomar isso aqui. Oh, God. Ah! Ah! Whatever. Retoma isso aí. O que é esse general? Só vai pra mim. Dominator. Nível 8. Forte. Etc. Ah, caiu, né? Vou passar isso aqui pro... Bugara. Let's go. Bugara, como é que você tá? Tudo bem com você? Porque até onde eu me lembro, eu tenho que dar Enforce Religion em você ainda. Isso é 50. Tá? Você tá perdendo uma bela grana. Não a quantidade que eu gostaria que você perdesse de uma vez, mas uma quantidade suficiente, eu diria. Infelizmente eu espantei os caras, né? Obviamente eu espantei os caras. Bom, você... Você vai pra lá. Você vem pra cá. Você da Detet vem pra cá. Pronto. Ok. Vamos fazer essas full Seeds aqui e depois a gente junta esse exército novo e faz o que tem que fazer. Aparentemente os caras não conseguiram fazer Seeds ali em cima ainda. Ah, por qual motivo? Aparentemente eu vou ter Rebels. Na Albânia. Ninguém se importa. Não é pra lá. É um Ress. Não. O que é um Ress que eu quero? Não tem a Ress aí, não. Ok. Consegui limpar isso aqui finalmente. Você marcha... Pode marchar direto pra cá, vai. E meus navios, por favor, venham. Como é que tá aqui? É... Você não tá bem não, Castela. O negócio aí tá feio. Boa sorte. Ok. Essa Seeds aqui já foi. Vem pra cá. Deixa eu pegar esses exércitos menores aqui. Ganhar 5 de devoção e Gary perder não sei o quê. Perder 10 de devoção. E o Claro perder 10 de lealdade. Lealdade, isso é heresia em Gary. Ah... Ok. We must... O quê? Não tô entendendo o que tá escrito. We must lodge a protest. Shall turn a blind eye. Tá rolando em guerra. Você já virou protestante, é isso? Não. Você não virou. Tá bom. Vamos ganhar o evento. Vamos ganhar o evento. Vamos ganhar o evento. Acho que ganhar o evento ali faz sentido. Ok. Já tá em 514, cara. Espera pra gente tá se preparando. Gary não gostou. Desafiou a nossa autoridade. Vamos lá, espancar ele então, né? O cara desafia a nossa autoridade. O que eu posso fazer? Nada. E lá... Dá um... Não, não quero isso aqui. Armada de Rômia. Armada de Rômia. Por que raio de motivo eu não consigo vir pra cá? Qual o problema? Esse cara aqui, ele consegue andar ali, eu não consigo. What the fuck? Why? Ah... Esse aqui é o... É o caminho que eles estão fazendo. Eu só não consigo chegar ali, mas eu consigo nesses outros lugares. Contudo, já que eu consigo chegar aqui, se eu pedir acesso militar pra esse cara aqui em específico... E ele me daria acesso... Cadê meu... Oh God. Oh, oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Meu diplomata. Oh no. Tá, vamos chamar esse cara aqui de volta. Deixa esse cara chegar lá onde ele tem que chegar. Meu outro cara deveria estar marchando, aparentemente parou. Parou não. Ele só é lerdo mesmo. Você venha pra cá, por favor. Ainda não vem, ok. Ah, Savoy tá querendo se entregar. Bom, a Savoy apoiou bastante já, né? Com 99% ali. Na verdade, eu já deveria começar a pensar aqui, simplesmente nas províncias que eu preciso. Então, Savoy é o seguinte, tá? É o seguinte. Já que a gente já tá nesse ponto, faço aqui pros Estados Papais. Ah, eu acho que eu não preciso disso aqui, então isso tá ok. Eu não quero... Eu não quero nada do que... Eu quero só, de fato, isso aqui, porque só isso já é o suficiente pra, tipo, explodir o mundo. Uau, galera. Vocês viram isso? Ah, tá tranquilo, né? A coalizãozinha pequena. De boa. Certo? Tipo... Que é isso? Na fila do pão. Bom, vou encerrar esse episódio. Espero vê-los em breve. Um abraço do ar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.